Para trazer uma notícia importante, confirmada agora, conversei com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e é fato, o almirante Flávio Rocha está deixando a Secretaria de Comunicação do governo federal. Ele havia acumulado há pouco mais de um mês, cerca de 33, 34 dias, o cargo que ocupava na Secretaria de Assuntos Estratégicos com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que é vinculada diretamente ao gabinete do presidente e ao Ministério das Comunicações. Houve ali um impasse para mantê-lo nos dois cargos e uma conversa entre ele e o ministro. O próprio almirante Flávio Rocha decidiu que gostaria de permanecer apenas no comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos, essa é a versão dos aliados dele, para tocar ali o trabalho que já vinha fazendo desde o início do governo, mais de um ano e meio. Então, até a sexta-feira, atenção, até sexta-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, deve levar um novo nome, um novo nome para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, se você chegou agora, notícia quente, o almirante Flávio Rocha acaba de deixar a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e um novo nome será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro até o fim dessa semana. É importante, é uma vaga estratégica, é preciso ver quem é que mais vai participar dessa indicação. Será que os partidos do Centrão, por exemplo, que já entraram na articulação política de peito aberto, o próprio Fábio Faria é deputado pelo PSD, agora nós temos Flávia Arruda na Secretaria da Articulação Política, a Secretaria de Governo, ela que é do PL, abre então um novo espaço aí a ver quem participa dessa indicação para ficar de olho um posto importante, estratégico, é responsável pelas publicações do governo, do ministro da Esplanada como um todo, em especial nas redes sociais, onde o presidente tem muita penetração. Então...